Cão Mogol, pessoal, 53 quilômetros Cão Mogol, pessoal, 53 quilômetros A caramassa asfáltica aqui também, pessoal, aí, ó Aqui, o dia que eu passei, eles não tinham mexido aqui ainda, não Aqui, né, tá chegando na curva da morte, pessoal Eu nem sabia que eles tinham mexido aqui, ó É que sempre a curva da morte ali, dá uma caixa de surpresa Falei de fazer o vídeo Mas olhando aí pela espessura do recapiamento aí, galera É uma pincelada, vamos dizer assim E nada mais Essas marcas maior de terra aí, pessoal, é onde é o buraco afundado Aí, ó Dependendo do serviço, ele volta de novo, pessoal No mesmo lugar Porque aqui estão fazendo o recapiamento, mas não está fazendo compactação Então ele volta de novo a afundar outra vez, pessoal, está vendo aí, ó As marcas mais vermelhas de terra É nesse pedaço aqui, pessoal, canteiro de obra aí, lado de esquerdo Jaleira preta E aí, ó E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E as curvas perigosas, pessoal. Vamos lá. 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 Vai lá a porteirinha, pessoal, entrar por aqui, ó. E aí, 122. Bordeirinha. Se o alavanca é tanto que chega até a puxar o caminhão, pessoal, os buracos afundados. Os buracos afundados, pessoal. Chega até a puxar o caminhão. Puxa pro lado direito, puxa pro lado esquerdo, isso é um perigo, pessoal. Chega ali em Salinas, tacar fogo na panela, galera. Picar a mula. Tá nubrado o tempo, hein? Na Bahia eu peguei chuva desde o Recife, Pernambuco até Bahia. Vamos ver a praquinha, quantos quilômetros faltam. Até a 116. A Salinas a 116 é mais duas horas, pessoal. É duas horas, cravado. É duas horas, cravado. A Salinas a 116 é mais duas horas, cravado. É 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 duas horas, cravado. 2 horas 2 horas Essa tripidação é tudo afundado Pessoal, todas as faltas afundadas Tem uns lugares que é pior do que o outro Principalmente aquela região de Montes Claro Até Francisco de Sá Ali pessoal Bota pra atorar galera Bota pra atorar 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 Tá vendo as marcas aí que já saiu O asfalto O melhor Saiu as pedras Isso que eu comentei naquele dia pessoal Se você for ficar desse jeito aí Daqui uns dias tá no asfalto velho de novo É Já quis arrancar a massa asfáltica também E aí E aí Tchau 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 Deixa eu ver se eu esqueci da plaquinha, galera Pela grossura aí não dá um dedo, se dá um dedo pessoal, acho que não dá um dedo de massa asfáltica Um dedo aí no máximo aí, de massa asfáltica Acho que foi o André Lopes que comentou, pessoal Esses par e sigam aqui em Salinas ali, diz que roubaram um motorista ali Esses par e sigam aí Nosso panela O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser bastante recapiamento, pessoal, porque olha o tanto que está sem. Agora vamos ver se ele vai... A espessura aqui está meio suspeito, viu? Acostamento, as pedras já estão indo embora. As pedras já estão indo embora, pessoal. Não sei não, mas não tem um par e segue aí pra frente, viu? Aí, pessoal, aqui, pelo jeito, eles jogaram, foi uma pedra, ó. E está pura pedra, galera. Olha o tanto de pedra dentro da canaleta da coisa. Vamos ver como vai ficar esse recapiamento aí, se vai ficar top da galáxia ou não. Ou o estilo ratão do banhado, né? Mas aqui já era pra eles ter feito o recapiamento, hein, pessoal? Outra vez que eu passei aqui já tinha lancado a massa asfáltica. Olha o que é pedra aí do lado direito aqui na canaleta de chuva. Olha o que é pedra aí do lado direito aqui na canaleta de chuva. Olha aí, pessoal, aqui a pedra aí, ó, na canaleta, tá vendo? Aqui, aí, ó, fazendo até lombada. Os calombo de pedra. Mas aqui já tinha me arrancado já, era pra ter feito o recapiamento aí. Tá vendo, pessoal? É só fazer a pintura que dá pra fazer a terceira faixa. É só fazer que dá pra fazer a terceira faixa. Tem muitos pontos. Aqui já é a terceira faixa, pessoal. É que arrancaram a massa asfalto que tirou a tinta. Aqui já é uma terceira faixa. Tá vendo? Aí aqui, ó, só fazer a pintura, já vai dar pra fazer uma terceira faixa. Logicamente que é o acostamento, mas um pedaço, né? E acostamento também não tem, não. Um abraço aí, pessoal. A gente já volta aí pra nós ver qual que é o resultado desse daí, ó. Porque dá pra improvisar igual lá em outros lugares aí que eles improvisam o acostamento, pessoal. Improvisam o acostamento como terceira faixa. Do jeito que ele pedreço no acostamento ali só foi um acabamentinho, pessoal. Porque pela altura que tá aqui, eles vão ter que fazer ali ainda. Acaba ficando igualado. Pode ser essa opção? Pode ser. Pode ser. Vai ver que arrancaram a faixa da esquerda ali tudinho. Duzentos quilômetros, pessoal. Até as 116. Quatro horas daqui lá. Dez e meio dia. Uma, duas horas da tarde. Duas e meia. Um abraço aí, pessoal. Do que a coisa já volta aí. Vai ver o resumo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.